E aí galera do Gordito, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje o Gordito está no Burger King A gente está fazendo um experimento do Big King Vamos ver o que vai dar? Ah, eu espero que fique muito bem isso Fica muito bom Vamos testar? Primeiro vamos abrir ele Olha só galera, a mão do Gordito está super limpa, tá? Olha a surpresa galera Opa, bem molho, bastante molho, está vendo aí? O pão bacana, alface, uma carne Bem molho mesmo, está bem molhado galera Picles, cebola, alface, o molho dele Parece que está muito bem E aí produção, o que você acha? Está legal ou não? Para mim está maravilhoso E só lembrando galera Que esses dois aqui É para produção Com certeza Galera Deve estar muito bom Vamos provar como está isso Vamos provar hein Que nota você dá Gordito? Muito bom Suculento Com macio O molho com a cebola ficou legal Ah, o Dom nota 8 Oito, mas por que oito? Por que? Porque vai ser muito molhado Você gosta de mais cebola A diferença é muito mínima do... Do Burger King Ou do, perdão galera Do... Do Big Mac, né? Do Big Mac, isso aí Ah, e lembrando galera Que tem aqui no canal Um vídeo também Do Big Mac Que o Gordito Está experimentando o Big Mac Mas olha, vale a pena Eu volto Eu volto para comer sim Galera, então é isso Muito bacana Gostoso Suculento Do meu colém A carne está boa Está no ponto Isso que é importante Aquele abraço Do Gordito Do Gordito